Em qualquer lugar do mundo, a chuva é um fator que adiciona muitas emoções às corridas de Fórmula 1. Porém, uma das consequências da chuva é que as corridas podem, em dado momento, virarem caos absoluto. E o grande prêmio da Grã-Bretanha de 1975 ficou marcado por um final caótico que marcou também a última vitória do bicampeão mundial, o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi, na Fórmula 1. Foi um dos grandes prêmios mais acidentados da história da Fórmula 1. Nada menos que 20 dos 26 pilotos abandonaram 16 deles por acidente, 13 na mesma volta e 8 deles na mesma curva. A situação foi tão absurda que o resultado da corrida só foi confirmado três dias depois e confirmou também a dobradinha brasileira de Emerson Fittipaldi e José Carlos Passi. O sul-africano Jody Schechter ficou em terceiro lugar. Foi a primeira e última dobradinha brasileira em Silverstone. Outra dobradinha brasileira só iria acontecer em 1986, tendo como protagonista Nelson Piquet e Ayrton Senna. Um detalhe, naquele grande prêmio da Grã-Bretanha de 1975, por motivo do caos provocado pela chuva, ficou valendo o resultado da volta 55, bem como os restantes de carros e pilotos que ficaram no chamado lugar pontuável. O grande prêmio da Grã-Bretanha, que é mais conhecido como o grande prêmio da Inglaterra aqui no Brasil, e o grande prêmio da Itália são as únicas etapas da história da Fórmula 1 que sempre aconteceram de forma ininterrupta. Em 70 anos, sempre durante uma temporada da Fórmula 1, as duas etapas estiveram presentes no calendário. Eu sou Luiz Máximo Morello, com os clássicos da Fórmula 1 para o Polimotor.